ROYALNEWS 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 Vai ser muito legal pra todo mundo, tá? E outra coisa que é muito bacana, legal falar aqui pra vocês Que o replay não vai ser só Replay O Battlelog também não vai ser só um Battlelog falando as partes que você ganhou e perdeu Vão ter os status Ou seja, do lado provavelmente vai ter aí Quantas pessoas você matou Quantas pessoas o seu amigo matou Quantas vezes você morreu Então vão ter os status de partida, tá? Isso vai ser muito interessante também, muito bacana Vai deixar o jogo aí só mais completo e mais divertido aí Pra galera ver os status E mostrar pro seu amiguinho que você joga melhor que ele Olha só, eu matei mais que você Seu trouxa, eu sou melhor Ou não Enfim, vai ser muito interessante Quando vier isso aí pro jogo Isso é praticamente certeza absoluta que vai vir Porque foi confirmado aí pelos malucos E muito bem Supercell Vamos com esse trabalho incrível que vocês fazem Vamos ver o que mais vai vir Uma coisa muito interessante que eu talvez não poderia estar falando Mas o Showdown vai mudar Sim, o Showdown 1v1 que a gente conhece O Showdown 1v10, né? O Showdown solo que a gente conhece hoje vai mudar completamente Não vou falar muito sobre isso Mas digamos que talvez não dê mais pra fazer time, né? Eu vou ficar quieto, vou ficar quieto Supercell anulou o time no Showdown, não tem mais como fazer, mas Chega, acabou, acabou Não vou me falar nada Fiquem com isso Quando lançar a atualização vocês vão entender o que vai acontecer Provavelmente tem sneak peek antes, não sei Então aguardem que eu vou trazer tudo certinho pra vocês aí Quando sair na... Quando sair realmente oficialmente aí do Supercell Mas é só isso que eu posso falar até agora Enfim, vamos pra próximo tópico Uma coisa super legal que eu tenho certeza que vai ter São novos mapas O Supercell vai alterar muitos mapas Isto por quê? Saiu no Reddit aí um mapa context, né? A galera criou mapas Tem uma ferramenta aí que o Supercell disponibiliza pra galera Criar mapas Você pode criar o seu próprio mapa no Brawl Stars Sim, no Reddit tem isso aí E criaram muitos mapas Os players criaram os próprios mapas E tem lá os vencedores, né? O mapa número 1, mapa número 2, mapa número 3 Que ganhou aí a criação de mapa E tem mapa de Showdown, mapa de Haste É, a maioria são mapas de Haste Mas tem vários mapas aí que os players criaram E tem os vencedores desses mapas E eu acho que alguns desses mapas vão entrar sim aí dentro do Brawl Stars Porque é muito bacana o Supercell alterar os mapas, né? Mapa novo é igual... Muitas coisas novas, mano Mapa novo é outro tipo de jogo Outros boards pra você usar em cada mapa Então é muito bacana aí ter essa alteração, né? Sendo que a gente tem esses mapas aí Hard Rock Mine Um monte de mapas aí que a gente tem Bone Box aí São antigos aí no jogo Tem desde o começo do jogo praticamente E é muito interessante o Supercell dar aquela alterada Pra não ficar muito enjoativo, né? Claro, não é sempre que enjoa Porque os mapas sempre tem um ciclo Eles vão alterando sempre Mas é muito interessante o Supercell inovar E colocar coisas novas dentro do jogo, né? Muito bacana Gostei muito disso Novas skins, cara Novas skins é algo que eu acho que vai ter no jogo Sim, novas skins É tão simples o Supercell criar skins novas, mano É tão legal ter ideias de skin Deixar um cara que manja 3D Modelar uma skin 3D E postar no jogo Colocar aí dentro do jogo Então, sim, eu acho que vão ter novas skins aí Para Brawlers que não tem skins Como, por exemplo, o nosso querido A Pan poderia ter uma skin de enfermeira Ou uma skin de bombeiro Ia ser muito legal E a Penny poderia ter skin E, enfim, muitos Brawlers aí que não tem skin Poderiam ter skins Ia ser muito bacana É, estamos só esperando a Supercell Realmente soltar tudo oficialmente, cara Novas skins talvez venham Provavelmente vem Com certeza vai vir Então, aguardem, tá? Aguardem Uma coisa que talvez tenha Talvez não O Coach Corey falou Bem raso sobre isso São novos modos de jogos Eu acho, particularmente Que não teremos novos modos de jogos Por enquanto Por quê? Por quê, por quê, Iago? Por que não teremos novos modos de jogos? Porque o jogo nem lançou ainda, tá ligado? Então, quando o jogo lançar Vai entrar muito mais gente E vai ser tudo novidade para todo mundo Então, como o jogo não lançou Eu acho que ainda não é o foco da Supercell Trabalhar em novos modos de jogos Então, talvez não tenhamos Novos modos Eu espero muito que tenha Porque é muito legal para todo mundo Que joga agora Jogar uma coisa nova, né? Enjoa menos Fica mais divertido Mas eu acho que talvez não tenham, tá? Mas é uma questão que a gente tem que ver com o tempo Então, tem que esperar só o jogo lançar Enfim, vamos aguardar aí Para ver se vai vir modos de jogo novo, né? Eu espero que venha Mas eu acho que não vai vir A gente tem que esperar Brawlers novos, mano Isso é uma coisa que o Supercell vai investir Para caramba em novos Brawlers E eu acho que sim Virão Brawlers novos Inclusive, talvez venha um lendário Nessa super atualização Eu acho que vai vir uns 5 Brawlers novos aí Não sei, 3 ou 5 Minha estimativa são 3 ou 5 E um deles vai ser lendário Eu posso ter certeza Porque temos apenas 2 Brawlers Brawlers lendários do jogo No jogo do Brawl Stars, mano E ter mais um Brawler aí Mais 2, pelo menos, lendários aí É muito bacana E lembrando que Quanto mais Brawler dentro do jogo Mais chance de você, jogador Conseguir Brawlers novos Inclusive, quanto mais lendários Mais chance de você conseguir Brawlers lendários, né? Então, vamos ficar ligeiro aí Porque eu acho que vai vir um Brawler lendário novo Então, vamos aguardar Vamos aguardar Que está chegando a atualização Está todo mundo ansioso Inclusive, eu, tá? E por último E não menos importante Na minha opinião Uma das coisas mais importantes É o nosso querido Supercell ID, mano Esse negócio aí Muito bacana Onde você cadastra a sua conta No Supercell ID E você não precisa ficar dependendo De Google Play Para logar na sua conta Não precisa ficar dependendo De Game Center Para logar na sua conta O Supercell ID É uma coisa muito segura Muito bacana Que vai todo mundo poder usar Quando o Brawler lançar globalmente E eu estou muito ansioso Para que o Supercell Coloque logo o Supercell ID Dentro aí Dos parâmetros Perto dos jogadores Beleza? Eu quero muito isso, tá? Muito obrigado Então, é basicamente isso Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Eu quero saber de vocês O que vocês acham Que vai vir para a atualização Deem ideias Do que vocês querem que venham também E arrebenta o like Porque quando vir novidade Eu vou trazer para vocês Em primeira mão Fiquem tranquilos, tá? Então, comenta aqui É tudo nosso Iago falando, vazando Um grande abraço Se inscreve, deixa o like Faz a porra toda Valeu, falou E fui, valeu